Olá galerinha do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Rio Gley Fagondes, deixa eu arrumar aqui rapidinho. Hoje é dia 5 de dezembro de 2019, link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica. Gente, vamos falar do fundo partidário, né? Bom, foi aprovado aí o pessoal da Câmara, fizeram um jeitinho daqui, puxaram da lei, emendaram da culá e pá, aumentaram o fundo partidário para 3 bilhões de reais e uma besteirinha. Bom, vai pra sanção. No entanto, o líder do governo já deixou o seu recado. Se inscreve, comenta, compartilha aqui, like maroto, aperta o sininho e as notificações na descrição do vídeo, conta bancária, você pode nos ajudar depois no qualquer valor. Vamos lá, se liga aqui, gente, ó. Líder do governo disse que Bolsonaro deve vetar fundo eleitoral de 3,8 bilhões de reais. Pouquinho, né, gente? Não sai do bolso deles, né? Bom, o líder do governo do Senado, Fernando Bezerra, negou ter fechado um acordo com líderes do Centrão para garantir a aprovação e sanção do aumento do fundo eleitoral para 3,8 bilhões de reais. Em 2020, próximo agora às eleições agora, eles já querem nos roubar agora para gastar o dinheiro do roubo tentando comprar o nosso voto em 2020 agora para as eleições de prefeito e vereadores. Não existe acordo de 3,8 bilhões para o fundo eleitoral. Defendemos o valor de 2,5 bilhões. Se for para 3,8 bilhões, deve ser vetado, afirmou o senador do MDB, a Cruzué. Mais cedo, Cruzué informou que líderes do Centrão dizem que Bezerra participou de, ao menos, uma reunião com dirigentes partidários nos últimos meses para discutir o assunto e teria fechado um acordo sobre valores. Parece que não foi bem isso. O grupo pediu ao líder o compromisso de Bolsonaro em sancionar o valor de 2,5 bilhões de reais para o fundão, proposto inicialmente pelo governo, que depois admitiu corrigir o montante para cerca de 1,8 bilhões de reais. Segundo Bezerra, o governo deixou claro que só aceita até 2,5 bilhões de reais. Os caciques do Centrão, porém, argumentam que a diferença de 1,3 bilhões de reais será retirada das emendas. E choveu, meu Deus do céu. Calor. Emendas de bancadas, e por isso, não há motivos para veto do governo. E é que encerra a matéria. Gente, você vê, eu sempre repito a mesma coisa quando a gente fala sobre esse assunto. É duas coisas que eu acho errada. Primeiro, o dinheiro público não poderia manter partido. Já acho que não deveria. Segundo, eleição, campanha. Olha, quem quer se eleger, tinha que gastar do próprio bolso. Eu acho que deveria ser sim. Fizesse suas doações, correr-se atrás, mas não do dinheiro público, gente. O que é que dá para fazer com 3,8 bilhões de reais hoje no Brasil? Fala para mim. Quantas escolas dá para construir? Quanta coisa dá para fazer? Gente, é dinheiro jogado fora. Eu vou explicar para vocês porque, ó. Primeiro, você põe aí, por exemplo, numa cidade tem 3 prefeitos. Cada um vai usar um pedacinho do dinheiro do fundo partidário. O que ganhou, bem. Se deu bem. O dinheiro foi bem usado. Vamos colocar na honestidade a coisa. Vamos nem falar em pilantragem, nada. Vamos usar como se todo mundo fosse honesto, uns anjinhos. E aí, o que se elegeu, muito bem aquele dinheiro. Agora, o que foi gasto pelos outros dois foi pelo ralo. Porque eles não ganharam, jogou dinheiro fora para panfleto, para isso, para aquilo. Foi dinheiro de quem? Do contribuinte. Dinheiro que poderia estar indo para a saúde, para a educação, para um monte de outras partes do Brasil. Não. Dinheiro jogado pelo ralo na política. Se o cara quer se candidatar a alguma coisa, beleza. Mas tire do seu bolso. Conquiste doações. Eu acho que seria o mínimo. Agora, nós pagarmos essa conta, 3 bilhões, ou qualquer valor que seja, essa é uma das coisas que eu não sou de acordo, nunca fui de acordo. Porque aqui é onde está uma boa parte da corrupção dentro das eleições. É compra de voto. É compra de apoio partidário, apoio político. E por aí vai. E somos nós quem financiamos isso daqui. Agora veja só, nós colocamos, eu trouxe agora há pouco o vídeo lá do irmão, do Paulo Teixeira, dando uma dentada no deputado Arthur Durval. Esse mesmo deputado que deu a dentada, se não me engano, fazia parte daquele negócio lá dos três patetas, lá daquele golpe que foi dado na área da saúde. Enfim, das ambulâncias da saúde. Olha só que interessante. Onde é que o cara está hoje? Deputado? Agora, precisamos mudar isso no Brasil. Eleições, dois mil... A impressão que eu tenho é que não são os eleitores que elegem os parlamentares, é o dinheiro quem elege eles. É por isso que eu falo, o correto seria, quer se candidatar? Pague. Nos convença que você merece estar lá. Não pegar o nosso dinheiro para nos enganar, nos roubar, mentir e voltar para lá e continuar roubando. É isso que eu não aceito. Canal Brasil Notícias. Pô, gente.